Bom dia, bom dia meu amado irmão, a graça e a Pai do Senhor esteja com cada um de vocês. Que esse dia seja um dia simplesmente espetacular, cheio de fé e de esperança, que o nosso futuro será modificado, transformado pelo poder e pela graça do Senhor. Aquele que segue os ensinamentos do Senhor, jamais se decepcionará, porque o Senhor, Ele só quer o melhor para cada um de nós. Por isso, a cada amanhecer, contemple a criação que o Senhor assim fez e colocou à disposição de cada um de nós. Olho para o alto, contemple o céu, o sol, o ar que respiramos, e a brisa leve e tão suave, e um novo amanhecer. Não percamos a esperança Que esse momento, o mais triste que seja, o mais doloroso que esteja, passará. Não sejamos ingratos em olhar apenas para as dificuldades. A vida não é só dificuldade. Tantas coisas boas vivemos no nosso dia a dia, E às vezes esquecemos de agradecer a Deus. Porque são coisas, às vezes, de valores pequenos, de detalhes pequenos. Mas são essas coisas pequenas e esses detalhes que preenchem o coração agradecido. Então, meu amado irmão, não olhe só para o problema. Olhe para tantas e tantas alegrias que o Senhor tem nos proporcionado E inchamos o nosso coração de gratidão, de amor e de graça. Então, que esse dia seja um dia repleto e alegrias e que o Senhor possa nos dar a sensibilidade de ter um coração grato. Por isso, cantemos clamando a esse Senhor, a esse Pai de infinita bondade. Confiar em Deus e obedecer-lhe é o que dá valor à vida. Lembre-se disso. Confiar em Deus e obedecer-lhe é o que dá valor à vida. Vem, Senhor Jesus O coração já bate forte ao te ver A tua graça hoje eu quero receber Sem as bênçãos do Senhor Não sei viver Vem, Senhor Jesus Olhar o povo ao teu redor Faz lembrar A multidão lá no caminho A te esperar Vem, ó Santo de Israel Passar também Nesse lugar É o Rei Que a nossa frente está E é feliz Quem o adorar É Jesus O nosso Mestre Vem aqui Vem, ó Santo de Deus 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 Todo joelho Se dobrará Obrigado, Senhor Por mais um dia Que me permite viver E contemplar A tua presença Na minha vida Que as bênçãos Recaiam Sobre toda a humanidade Afastando de cada um A tristeza O medo As dores A depressão Enche, Senhor O nosso coração De fé De esperança E de alegria É o Rei Que a nossa frente está E é feliz Quem o adorar É Jesus O nosso Mestre Vem aqui Tão perto Se deixe encontrar Diante do Rei Dos Reis Quando o joelho Se dobrará Diante do Rei Dos Reis Quando o joelho Se dobrará Abençoa o nosso dia Abençoa o nosso dia A nossa vida A nossa família O nosso trabalho Os nossos amigos Abençoa, Senhor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém